Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada, a apresentação Iracy Campos. Olá, como está você? Como é bom estar com você? É uma alegria poder compartilhar com você uma tarde gostosa, falando de assuntos tão interessantes, tão diferenciados. E nós, lógico, estamos aqui para falar de um assunto que mexe com todo mundo. Mas antes de falar desse assunto, nós queremos parabenizar você que prestigia por tantos anos a Rádio Rio de Janeiro. Estamos em aniversário esse mês todo e a gente fica muito feliz de ter você como nossos amigos, parceiros e que prestigiam esse trabalho tão maravilhoso que é poder levar amparo, esclarecimento e conhecimentos de assuntos gerais. Lógico, principalmente os transcendentais. Então, um beijinho super carinhoso a todos os trabalhadores da rádio, técnicos, faxineiros, apresentadores, direção, enfim, a todos. Um beijinho super carinhoso e ficamos felizes por fazer parte dessa grande família da Rádio Rio de Janeiro. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto difícil para muita gente, para outros nem tanto, mas nós vamos falar sobre o luto. Por que é tão difícil vivenciar o luto? O luto seria só quando alguém desencarna? Ou será que existem outros lutos que acontecem na vida da gente, que são representados naturalmente? Para falar sobre isso, temos a nossa convidada, que você já conhece, amiga do coração, a psicóloga Tatiana Martins. Seja bem-vinda, Tati, ao nosso programa. Sempre bom, né? Sempre bom. Ainda mais que o tema desse. Bem necessário, bem forte. Nossa, nem fala. Nós acabamos de sair do setembro amarelo, que é um mês realmente pesado e tiveram muitas ocorrências, muitas ocorrências, como tem sempre. E é difícil para todas as famílias conseguirem trabalhar o luto. Quando procuram um consultório para fazer uma terapia porque vivencia-se o luto, sempre a pessoa tem consciência de que aquela situação que ela está passando é luto porque desencarnou alguém, que ela está triste, está deprimida, enfim, alguma situação porque ela não trabalhou o luto, não aceitou o luto? Ela chega, né? Depende. Tem pessoas que sim, que elas vão pelo caminho que aquele sofrimento ela não está suportando e ela identifica isso como uma necessidade, né? A própria terapia, como alívio, como um processo de entendimento, né? Até aceitar alguma coisa ali que ela não compreende. Como tem pessoas que elas não conseguem identificar. E eu acho que é interessante, você colocou aí, nem sempre o luto é só por alguém que desencarnou, né? São finais de relacionamentos, são términos de trabalho, né? Encerramentos de ciclos de amizade, mudanças de país, né? De cidade. Isso tudo gera na gente um adeus, né? Exato. E é um processo de luto que a gente entra, né? Quando a gente consegue identificar esses ciclos se fechando, né? E a gente tem a interpretação de que é um processo aí que vai ter... Que eu estou sofrendo, que dói, eu vou estar entrando consciente no processo. Quando eu não consigo identificar, eu fico perdido e eu nego aquilo, eu fiz que eu não estou vendo, né? Até vou atrás de coisas que me deem alívio e às vezes é viagem, às vezes é compras ou às vezes até algum tipo de remédio pra... Porque eu não estou querendo entrar em contato com isso, né? Então, assim, a pessoa... Tem pessoas que sabem, que estão no processo de luto e tem pessoas que não sabem. Isso é muito interessante. Você vê muito o processo de luto, a pessoa consciente, quando é o desencarne de uma pessoa, né? Certo. Quando é por outro motivo, como esses que eu relacionei, é na terapia que ela percebe que ela está num processo de luto e por isso está sendo tão difícil, né? A mudança de um relacionamento, o final de um ciclo, né? Coisas que estão indo da vida. Se a gente for ver, Aira, ao longo da existência inteira, nós passamos por diversos processos de luto. Com certeza. Todo tipo de perda significa um luto, passagem de um luto, né? Então, até o nosso próprio corpo físico, ele vai se alterando, né? As etapas da vida, você sai da infância e deixa de ser criança. Você vê que tem, quando você conversa com o jovem adolescente, né? Quando ele está entrando naquela pré-adolescência, você vê que tem um luto ali instalado, né? Tem um... Eu não consigo me desapegar dos brinquedos, mas eu preciso me desapegar pra poder entrar nessa fase. E aí, você vê que acontece ali um... Em alguns, acontece um apego em querer ficar e se infantiliza, enquanto que outros querem passar logo e não querem olhar pra trás. Mas ainda se identificando com aquele passado. É verdade, né? E isso acontece com a adolescência, que às vezes a gente não permite que a adolescência vá embora. E você vê que aquele sujeito não amadurece. Continua naquela situação. Naquela busca, né? E que ele não vê que aquele ciclo se encerrou. E assim, é pela vida. Então, eu acho que quanto mais a gente tiver compreensão que a vida tem ciclos. Esses ciclos, eles têm um início e um fim. E todo fim, ele diz de um novo começo. O olhar pra esses términos, até mesmo do desencarno de alguém da nossa família, alguém próximo, alguém amigo, é necessário com consciência. Porque hoje a gente fala de processo de luto. Hoje a gente fala sobre se cuidar, se fortalecer. Mas se a gente for ver a história da humanidade, a morte sempre foi algo terrível. Exato. A gente tem na nossa psique a morte como algo temeroso, apavorante. Com um processo muito destruidor. Que, na verdade, o espiritismo, ele muda totalmente essa perspectiva. Com certeza. É o início, é o final de uma etapa de existência, de evolução. Para um retorno à parte espiritual, onde lá sim você é. Exato. Para depois você retornar a esse campo aqui de provas, de lutas. Nessa compreensão, você altera tudo. E as pessoas costumam procurar uma terapia por estar passando por uma situação de luto pelo desencarno e pela morte de alguém? Sim, sim, sim. Ainda bem, é. Porque é muito importante esse cuidado. Porque não é fácil. Nunca é fácil. Não. Mesmo a gente tendo a visão espírita, o dizer adeus é difícil. O soltar. Porque vai existir a ausência. Eu sei que a morte não existe, que o meu amado está do outro lado, o meu filho, o meu marido, os meus pais, aquilo tudo. Mas a dor é igual para todo mundo. Para todo mundo. Não interessa se a visão da gente é da vida que continua após a vida, uma visão transcendente, ou se, tipo assim, morreu e acabou ali. A verdade é que é um fim dessa etapa, desse ciclo. Ou seja, é um fim da participação física daquela pessoa na minha vida. Não é como uma viagem que pode acontecer, por algum motivo a gente se reencontrar ou não, que é diferente. Exatamente. Então, você vê, a gente vai olhando e vendo que o que a doutrina espírita traz para a gente é conforto. Esse conforto nos dá a compreensão, o acalento. Eu não preciso entrar em desespero, o desespero diz do desconhecimento. Agora, a saudade, a ausência, elas vão existir. Elas vão existir, dependendo de como eu encare esse momento, ela vai prevalecer. Se eu não tiver uma consciência cada vez mais lúcida, me fortalecer no estudo, me fortalecer no suporte, ter a própria terapia, nos estudos da casa espírita, a dor, ao invés dela ir se acomodando, ela vai me dilacerando. Por que é importante a vivência desse luto? A gente não procurar se ocupar isso, aquilo, 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 que muita gente faz, mas muita mesmo, porque é uma fuga. Uma fuga. É porque o luto, ele precisa ser vivido, por quê? Porque faz parte até do processo de aceitação. Quanto mais eu entrar em contato com a minha dor, e assim, a gente vê isso, a Joana o tempo todo nos alerta a quê? A conhecer o que está dentro de mim e cuidar disso. Nós não temos o hábito de nos cuidar, então o que a gente faz? Eu acho que cuidar é eu me afastar da dor. E aí eu vou nessa busca insana de muito trabalho, ou muita diversão, ou muita... Tudo me afastando daquilo que eu preciso olhar. Então, é, o viver o luto é viver a dor que está dentro de você. Se há uma dor, ela precisa ser acolhida, interpretada, né? Ela precisa ali de um enfrentamento no sentido de autocuidado. É, com certeza. Eu posso... Cada um vai viver de uma forma, claro. Só que eu preciso olhar para isso. Que ali eu vou estar me estruturando, eu vou estar me equilibrando, eu vou estar entendendo por que aquela pessoa era tão importante, porque é tão difícil abandonar aquilo ali, aquela relação. Porque nisso eu vou mudando o meu olhar, né, Iracy? Isso é muito importante. A compreensão do momento, o aceite, né, o parar de negar, porque a gente, não, eu entendi tudo. Não, eu sou espírita, não tem problema, a vida continua, eu sei que ele está bem lá. Mas e você? Como você está? O quanto isso dói para você? É muito difícil, às vezes, entrar em contato com isso. Com certeza. Quanto tempo costuma permanecer o luto? Assim, eu acho interessante, né? Depende. Depende da pessoa. Depende da forma como ela encara. Depende do processo terapêutico que ela está fazendo. Tem terapias que colocam essa ausência para sempre. Você sempre vai sentir essa dor, a ausência vai ser eterna. Sim, enquanto nós estivemos aqui, essa ausência vai ser concreta. Ela não vai... É concreta. Mas, por isso que o olhar espiritual, né, a espiritualidade, ela nos consola e nos comporta para que a gente consiga viver de uma forma mais equilibrada. Eu acho que é interessante a gente... Sabe aquele livro, Patrícia? É Patrícia? Não, Violetas na Janela, que é da Patrícia? Sim. Ali ela tem o desencarne muito jovem, acho que ela tinha 16 anos e ela morre, assim, de um... Acho que é um aneurismo, alguma coisa assim, é instantâneo. Mas a família toda era espírita e ela também era. Então, ela tem um desencarne muito suave e a compreensão ali acontece muito fácil, tanto dela quanto da família. Mas ocorre todo um processo ali, um ritual. A mãe bota violetas para ela, a mãe envia orações, né, se vincula não de uma forma obsessiva, né, não vira uma obsessora, porque a gente é obsedia daqui para lá. Ah, com certeza. A gente obsedia. A gente fala e os obsessores me perseguem. A gente, muitas vezes, somos nós, os obsessores que perseguem. Exatamente, exatamente. E, assim, isso é interessante, porque a gente pensa assim, ah, não, mas eu tenho que ver com o meu apego, vai dizer de onde está a minha mente. Então, quando eu vou, né, a mãe, ela tinha uma consciência já ali expandida, né, no processo e tudo. Elas tinham até um intercâmbio ali, de alguma forma, de mandar receber, né, as violetas e a menina enviar para a mãe também a sensação de bem-estar. Porque com o equilíbrio, a gente alcança esses estágios. Com certeza, nossa. Então, a ideia de viver o luto é você acolher a sua dor, né, entender o seu processo, dar tempo ao tempo, né, porque ainda ficam as pessoas assim, olha só, você tem seis, eu lembro que uma vez uma amiga minha desencarnou e uma outra falou assim, ah, não, são seis meses o processo de luto sobre o marido dela. Eu falei, são seis meses, seis meses. Eu falei, imagina, tem conta? Está, assim, certinho? Tem data para acabar? Para começar e para acabar? E aí, porque não é assim. O sentimento, não tem data. Não tem, cada pessoa é uma pessoa. fala-se, ah, o processo de luta é dois anos, passou disso, você tem que procurar uma terapia, porque aí você já está, não sei o quê. Eu acho que tem uma variável. Tem. Não é uma... Tem, lógico, um tempo que, tipo assim, vai continuar desse jeito até quando? A vida continua. A vida continua. Né? Então, isso é muito importante. Agora, é interessante isso que você falou, porque tem pessoas que, como elas entram nesse automatismo, elas não entram em contato com o que elas estão sentindo, então, elas vão atropelando a vida. E o processo, parece que só começa um tempo depois. Aí, você vê aquela pessoa, ela entra em depressão, ela entra no processo de adoecimento, ela entra em processo de ansiedade. Por quê? Porque ela não vivenciou aquilo, ela não quis entrar em contato, ela foi empurrando o máximo que ela pôde, mas chegou uma hora, o nosso corpo somatiza. É. Então, as nossas emoções que eu estou escondendo para todo mundo, eu não estou escondendo de mim. O meu corpo, ele está recebendo tudo aquilo ali. E uma hora, vai pifar. Então, aí você fala assim, nossa, ela só teve o processo de luta um ano depois, né? Só tanto tempo depois que veio. Não, já estava instalado. Ela só não entrava em contato. Ela fez o máximo possível para poder fugir de entrar naquela dor, porque era muito grande, né? Não é julgar a pessoa. Ela não tinha suporte, ela não tinha compreensão, ela achou que estava fazendo o melhor que ela podia. Com certeza. Só que não é o melhor caminho. E, às vezes, até achando que não. É. Eu não estou passando pelo luto, não. Eu sinto tudo, eu sinto tal, mas eu entendo e vamos, vida que segue. Esse é um dos estágios, né? Do luto. A negação. E a negação acontece com quase todo mundo, Iracir. Porque é mais fácil, né? Eu não quero ver. Ou eu não quero ver. Eu não quero me relacionar com a dor. Está tudo bem. Está tudo bem. Não, eu entendi tudo. A vida continua. A gente não usa esse lado para a gente aqui, espírita. A vida continua. Ela está bem lá. Ela está bem lá. Eu estou bem aqui. Será? Se for assim, ok. Mas preste atenção, né? Ouve o seu coração. Ouve como você está. Como é que estão sendo as noites? É muito show? Está muito sensível? Está tendo muitas angústias? Está sendo... Está muito ansiosa, né? Isso aí você já vai vendo que, peraí, não está tão bem assim. Não está tudo tão... Tão pleno, né? Exatamente. É difícil. É difícil. Muito difícil reconhecer. Tati, tem quantos estágios são cinco estágios, né? A negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Você vê, esses estágios você vai passando entre eles, né? E a gente vai pensando assim, se a gente estiver num processo terapêutico, facilmente você reconhece no processo terapêutico. Agora, quando a gente não está, a gente vai estar nesse mesmo caminho, mas assim, aos troncos e barrancos, ali vivendo sozinho. Então, dependendo do tipo de luto, não é que seja necessário, não. É imprescindível a ajuda terapêutica. Porque tem lutos que realmente tiram o nosso chão. Pessoas que... Você vê, tem processos, assim, de casais que viveram muitos anos juntos, estão envelhecendo juntos. Então, já tem, sei lá, 40 anos de casamento. São quase uma mesma sorte. É, é uma simbiose. Você vê que quando um morre... É o famoso dois em um. É, o outro vai pouco tempo depois. Logo, é. Ou entra em depressão e fica depressivo até o final. Porque essa simbiose, ela acontece. Então, esses processos, né? Eles precisam ser muito vistos e vivenciados. E precisa da ajuda do terapeuta. Para quê? Tem terapeutas, né? Especializados em luto. Porque, realmente, a demanda é imensa. Hoje se fala muito. Hoje saiu, né? A terapia, o processo terapêutico, essa coisa de você ir ao psicólogo. Saiu, né? Daquela coisa de ser... Nossa, coisa de pessoas doentes. Não. É suporte. A vida, ela oferece para a gente situações que são realmente muito difíceis. E, eu acho que mais ainda, quando a gente está em um lugar como seja, né? Com o olhar de Joana, que é o processo de autoconhecimento. Então, nesse processo, o luto, ele é mais um... Mais uma possibilidade da gente se conhecer, da gente se tratar, né? Saber porque eu tenho esse vínculo tão forte com essa pessoa e que a ponto de eu achar que eu não vou conseguir sobreviver sem ela. Exato. Então, todo esse processo aí é um processo grandioso de transformação pessoal. É. Com certeza. Mas, para isso, eu preciso olhar, né? E, às vezes, ter ajuda. Tati, seria correto ou aconselhável evitar que uma criança conheça essa parte da situação do luto, ou seja, o falecimento de alguém da família, alguém muito próximo. Enfim, ah, não pode saber, não conta, virou estrelinha, pronto, acabou. E, só assim, e você não vai lá e não sabe. Eu penso assim, né? Você que está criando o seu filho para que mundo? Né? A criança, ela é criança um tempo, ela vai crescer. Exato. Ela está consciente ali de tudo que está, está vendo o sofrimento, ela está vendo aquela pessoa desapareceu, para ela, precisa de explicação. Uhum. Então, nisso, a gente tem que parar com esse olhar para a criança de que ela não é capaz de compreender, de viver as experiências. Claro que a gente vai levar de uma forma que não, que não seja tão forte, que dê estrutura para ela entender, vai dar o suporte necessário para ela, vai estar próximo, mas ela precisa, porque quanto mais a gente desmistificar, né, a dor, a morte, ela vai passar por esse processo, né? Ou ela vai desencarnar, ou a família dela vai desencarnar, amigos dela vão desencarnar. Então, essa coisa da gente querer proteger demais, a gente faz indivíduos fracos, frágeis, para coisas que são naturais na vida. A morte é natural. Eu tenho processos, né, na minha casa, onde pessoas, desencarnaram, muito próximas, e assim, eu, todas as vezes, os meus dois, né, o meu filho primeiro viu, a minha mãe desencarnou, e eu fui, eu contei com ele, ele me deu suporte, ele me abraçou, ele compreendeu. A gente, não dá para você dizer para o seu filho que a pessoa virou uma estrela, gente. Você fala, ah, você está mentindo, né, você está lidando com ele como se ele fosse um incapaz. Não é. Então, o outro foi, a Dinda dele que desencarnou, né, e ele faz oração, quando a gente faz o evangelho, ele faz oração para a Dinda, ele entende que tem uma vida após a morte, que eu falo, você veio de lá há tanto tempo. Para quê? Para que a gente possa trabalhar isso de uma forma não densa, pesada, transformando o olhar, mas sendo clara para ele. Para quê? Porque isso vai transformar ele cada vez mais consciente, cada vez mais, com um entendimento melhor sobre esse processo. Não é que ele não dou, ele sente falta, porém, ele tem uma compreensão diferente. isso vai fazer com que ele se torne mais conscientes, mais fortes, não, e tenham confiança em nós mesmos, né, na mãe, no pai, vejam que respeitam ele, que ele tem, que eu sei que ele tem a capacidade cognitiva para compreender, claro, que eu vou falar da forma que eu vejo que seja ideal, né, para ele. Se encaixa para a idade dele. Mas, assim, com certeza, a gente tem que ser franco com as crianças, com cuidado, de acordo com a idade, né, acolher, mas a gente tem que ser verdadeiro. Agora, quando se fala para a criança, olha só, o papai do céu veio buscar, levou, não causa um trauma, tipo assim, caramba, o papai do céu roubou meu pai. É. Roubou pai de mim, roubou, né, minha mãe. São essas falas que são muito ruins, né, a gente precisa transformar isso. Ainda bota Deus, a gente tem que aproximar nossos filhos de Deus, né, a gente tem que fazer com que eles se sintam cada vez mais seguros com Deus. Se eu faço isso, ele vai achar o quê? Eu não quero confiar nesse cara, não. Esse cara vai levantar, tá levando todo mundo. Ele não é bom, levou meu pai, levou minha mãe, levou minha avó. Eu acho que a evangelização aqui, né, a gente trata muito isso, a gente trabalha muito isso, né, a conscientização da criança, né, quanto a processos evolutivos, né, cada um tem um tempo, é, a vida, ela existe, é, do tamanho que ela tiver, é 5, é 20, é 30, é 100, é isso. Não tem essa coisa de, ah, morreu cedo demais, morreu tarde demais, podia ter ficado mais, a vida que ele não viveu, não. Né, dentro do espiritismo, na nossa doutrina, a gente sabe que a gente vive o tempo que tem que ser. Na hora é certa. Na hora é certa. E a criança, ela tem direito a entender que temos processos evolutivos, né, e cada um tem sua quantidade de anos que cabe a Deus saber qual é. Com certeza. Mas, a gente tem que parar de mentir para as crianças. É isso aí, ótimo. Nós vamos para um pequeno intervalo, o papo está muito gostoso, muito interessante, mas, um cafezinho gostoso, e nós voltamos já, já, não saia daí. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação, Iracy Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje falando de um tema muito importante que é comum na vida de todos nós. Ou seja, basta estar encarnados. Vamos falar, estamos falando, ou melhor, sobre o luto. As diversas formas de luto que se apresentam em nossa vida durante toda a nossa encarnação. E, para falar sobre isso, estamos com a amiga querida, psicóloga, Tatiana Martins. Tati, é bem complicado, não é? A gente ter que falar com uma criança, um jovem até, e dar a notícia, não é? Existe um, acho que um preconceito que vem desde antigamente eu não trabalho bem com isso, não, por incrível que pareça. É engraçado, eu vejo espíritos, converso com espíritos, porém, o que eu conhecer desencarnado, para mim, está tudo maravilhoso. Tipo assim, é assim, é assim, está tudo bem. Agora, o que eu conheço, que eu conheci encarnado e encontro desencarnado, ai, para mim, é muito ruim. É desconfortável, né? E qualquer pessoa que você pode falar, onde for, falar assim, ai, morreu, é uma vizinha minha, eu nem sei onde você mora, não imagino quem seja o seu vizinho, não sei nada da vida dela, foi a única notícia que você deu. Nossa, eu sinto uma dor, uma tristeza, é engraçado, né? Eu fico com aquela coisa, me dói muito. Agora, isso é algo que eu acredito que venha já desde a infância. Sim, sim. Né? Porque eu não me lembro de ir para velórios, essas coisas. Os velórios que eu via na época era uma cortininha roxa que pendurava na porta da casa, né? E era lá que era feito o velório. Então, se eu via essa cortininha roxa, eu fugia. Não queria saber de jeito nenhum. Agora, é a cultura que faz isso. Como é que nós devemos, precisamos, passar isso para os nossos filhos para que não gere essa mesma essa mesma sensação ruim, né? Ruim, é uma sensação ruim. É, chega a ser uma aversão, né? Aí a gente, eu acho que é desmistificar a morte, né? Como um processo natural da vida, que é doloroso às vezes, mas é necessário a gente ter uma postura para aquele enfrentamento. Quanto mais naturalizar, Iracir, mais a criança vai absorver aquilo ali como algo natural, né? É claro... É o tempo de validade de tudo. Exatamente, exatamente. É bem por aí. Você vê que é muito como você falou, é cultura. Aqui, a nossa cultura mais latina, ela é aquela cultura do sofrimento, né? De morrer de chorar, né? Mas você vê que em outros países, né? Tem pessoas, tem lugares que festejam quando acontece o desencarne, há festas, né? Nos Estados Unidos, quando desencarna alguém, a pessoa serve salgadinho, docinho, isso. Há um encontro, né? A minha filha foi num velório lá, ela falou, mãe, as pessoas estavam tomando porre, todo mundo bebendo, bebendo, não sei o quê. Ela falou, eu fiquei em crise, tipo assim, isso aqui é uma festa ou é um velório? Sim, exatamente. É uma coisa... É cultura, né? Quando a gente tem um olhar muito pessimista, eu estava vendo uma série, era, passava lá na Inglaterra, não lembro agora o nome da série, e morre um filho do rei, né? E no enterro, ele estava casado com uma espanhola, e no enterro ela é a viúva e ela não pode chorar, né? Ela não pode chorar, só que ela tem duas amas que acompanham ela, e essas duas, elas não choram, elas gritam, elas sofrem, né? Elas lamentam, e aí depois, né? Vem essa fala da espanhola falando, eu não entendo essa gente, esses ingleses, eles não sofrem, né? Nós, nós lamentamos a morte de qualquer, dos nossos entes amados, a gente lamenta. E elas, elas urravam de dor, assim, as duas, que nem eram casadas com ele, mas aquilo era um ato muito mais cultural, né? Do que, o próprio sentimento. E a gente vai introjetando essas formas de sofrimento, de ver o que a vida nos traz, que nada mais é que um estágio natural, né? Todos nós vamos morrer. Ninguém ficou, não conhece ninguém. É a única coisa certa, Não tem ninguém aqui com 5 mil anos, né? Todo mundo morre, é um processo. A forma como a gente encara a morte, vai fazer dela um ato temeroso, horrível, e que eu quero distância, ou algo que faz parte da vida, concluir uma etapa. Uma vez eu recebi uma amiga, tinha desencarnado, e a mãe dela recebeu uma psicografia, e na psicografia, a filha falava como ela tinha desencarnado, que ela conseguiu se ver saindo do corpo, e no quarto dela, que ela morreu em casa, haviam vários espíritos, felicitando, aplaudindo, porque ela tinha conseguido concluir a etapa, na vida terrestre, aqui encarnada, com êxito. Olha que bacana. E ela sai dali, a mãe, aquilo dá um conforto para a mãe, um consolo absurdo. E olha o que isso transforma toda essa dor. Não é que você não vá sofrer. Porque a ausência é algo que incomoda, né? Você mesmo, a sua filha viajando, você sente a falta dela. Claro. Você sente saudade. É natural. Só que você sabe, você pode falar. Mas vou ver em algum momento, a morte, ela tira essa possibilidade, né? A gente não tem chamada de vídeo, com os desencarnados, né? Não tem, exatamente. Então, a gente vai ter que lidar com essa ausência, que também é uma etapa da vida, nos chamando ao desapego, a um trabalho mais consciente, a sua vez, talvez, quando é o desenlace, assim, de alguém, muito que você era dependente, é para que você aprenda, você se desenvolva, você desenvolva as capacidades que não estavam sendo desenvolvidas por causa daquela pessoa. Então, tudo isso, é muito rico essa experiência, né? Existem muitas crianças e jovens que têm animaizinhos, né? Têm cachorrinhos, gatinhos, não sei o quê. Enfim, quando há esse desencarne, para eles representa também um tipo de luto, mas é um tipo de luto que é superado logo, diferente de um luto de um humano, de alguém familiar? Depende, depende. É um luto, claro, é um luto. Tudo o que é... A gente estava falando, a gente dá... Entra em processos de luto por finais de ciclos de vida. Um bichinho, ele é um ser ali presente que se desenvolve, que tem amor, que você desenvolve amor, que você cuida, né? É uma parceria, muitas vezes é você e o bichinho. Tem muitas pessoas que moram sozinhas e desenvolvem uma relação muito intensa, né? Então, é claro que é um luto. Hoje, tem especializações, né? No luto dos animais, para o dono, né? Que ficou sem seu bichinho, porque realmente, a gente não tem... Hoje, a gente trabalha mais a sensibilidade, né, Iracy? Hoje, a gente está mais atento às nossas dores, a gente quer cuidar. Isso é muito... A todas as emoções, coisa que se ignorava. Exatamente, porque antigamente, morreu, o bicho morre. Mas, gente, peraí, eu amava esse bichinho, ele me faz falta, está doendo. E, realmente, a gente precisa conversar com a criança, com o adulto. Adulto, adolescente... Eu era adolescente, eu tive um dálmata que morreu de leucemia. Nossa, eu fiquei arrasada. Eu fiz o velório dele, fiz tudo, levei minhas sobrinhas para o velório, fiz tudo. Tudo. Fechou o ritual. Aí, eu pensei, eu falei assim, engraçado, né? As pessoas morreram, ah, enterra ali mesmo, então joga, põe no saco, põe na lixeira. Umas coisas, assim, que... Né? Mas é uma dor. A gente se questiona, né? Que amor é esse? Como é que você bota num saco e enterra ali? Assim, né? Eu amo até agora. Morreu, de agora para frente, pronto. Tem pessoas que substituem, né? Morreu, compra outro. É. Porque são pessoas que não sabem lidar com a dor. Né? Ela não quer entrar em contato com isso, então bota logo outro aqui, que eu nem vou sentir falta. mas não é assim. É, porque eu vou brincar, fazer festa com um novinho. Exatamente. O vínculo emocional, né? A relação, ela existiu. E se é uma pessoa sensível, se é uma pessoa que tem uma certa consciência, né? Claro que ela vai sentir a ausência. Então, é preciso olhar para aí, principalmente criança. Criança sofre muito. A criança, quando os bichinhos, né? Desencarnam, eles sofrem. Se a gente não acolher, é mais uma vez, né? A gente precisa cuidar das nossas crianças. A gente não pode ficar achando que a criança não entende nada, que a criança vai, ah, ele virou uma estrelinha. Não, ele não virou uma estrelinha. Ele é o bichinho. Ele está no processo evolutivo. Ele tem um tempo de vida aqui como um ser humano. Ele vai passar por esse processo. Sendo espírita, família, né? Buscando esse olhar, sempre. É o que a Joana traz o tempo todo. O olhar transcendental, o olhar além da vida, ele nos dá conforto. Ele nos consola. Um olhar muito material é muito ruim, porque é fim. Toda hora vai ter um fim. E isso gera muita ansiedade. E muitas vezes, num processo desse, eu não quero nem mais ter bichinhos. Eu não quero mais ter bichinhos porque morre. Então, você também não vai ter amigos? Porque morre. Você não vai casar com ninguém? Porque morre. Você não vai ter filho? Quando meu filho era pequeno, ele queria um aquário. Tudo quanto a gente, ele queria um aquário. Então, fui lá, montei o aquário, comprei um monte de peixinho. E morria o peixinho. Logo morria outro peixinho. E ele chorava. E aí, eu comprava mais um peixinho para substituir aquele, para viver junto com os outros. Olha, era um tal de morrer peixinho. Não sei se eu que não sabia cuidar ou o que era. E todo dia tinha um choro. Aí, eu falei assim, pronto, chega. Não vai mais ter peixinho aqui. Todo dia. Ele não estava conseguindo se relacionar com essa impermanência toda, né? Toda hora morrendo. É. Era muito. Mas é, né? Você vê, é difícil lidar com essa perda. Sempre é. É principalmente para a criança, né? A gente precisa olhar para eles com mais respeito. Para as crianças. Acolher elas, mas sempre conversar. tirando esse horror da morte. Claro que tem situações que são muito graves, que às vezes são abruptas, né? São realmente muito fortes. Precisa do amparo, do suporte profissional. Precisa, assim, às vezes a própria, a família toda precisa, né? De um suporte. Mas a morte, ela precisa ser falada. Ela precisa ser elaborada. A gente deu esses dois últimos livros aí da Joana. A gente está dando o ser consciente e no auto-descobrimento, pelo menos, é o que está vindo na minha cabeça. Ela fala sobre a morte e a necessidade da gente transformar o nosso olhar para essa experiência. Que é só mais uma de tantas que a gente já passou. Quantas vezes a gente já não morreu? Você, nossa senhora, morreu e está aqui de volta. Morreu e está aqui de volta. Espera aí. Não é que eu tenha que desejar morrer. Não, nós estamos aqui, eu tenho que viver essa experiência o máximo que eu puder. Aproveitar o máximo a sua encarnação. Porém, eu não sou essa figura. Eu estou hoje, assim, como já fui várias outras e já abandonei o corpo físico, né? A vida física diversas vezes. Essa vai ser só mais uma. Quantas vezes a nossa roupa já virou pó? Nossa, pois é. E esse olhar, ele transforma tudo. Não é à toa que esses autores espíritas, a gente vê repetindo o tempo todo, a gente fez uma vez, foi no ano passado, uma experiência de morte, né? Era uma meditação que simulava você como se você estivesse no momento do desencarne. E foi muito impressionante porque muitas pessoas que estavam ali curtiram, quanto outras ficaram desesperadas. Não gostaram nem um pouco. Não se sentiram bem. Vieram falar com a gente mesmo. Aquilo gerou uma angústia. É porque a gente ia falando você não tem mais as coisas, as pessoas. Tinha uma direção, né? Então, algumas pessoas foram muito confortador, viram luz, viram algo assim muito bom, se sentiram muito bem, quanto outras. Mas nunca mais eu quero ver isso. Nossa, foi um desconforto, não vi a hora de parar, eu não estava aguentando mais. Porque é o nosso apego, né? O nosso medo. Com certeza, né? Então, trabalhar isso aí, a gente sempre fala sobre isso, né? Faça exercícios, né? Se imagine, se hoje você partisse, feche seus olhos, imagina. A gente não pode temer tanto assim, sendo espírita. Não faz sentido, né? Não. É como se eu não tivesse... Eu estou aqui só achando legal e bonito. Não estou me transformando e mudando o meu mundo interno, né? É necessário. Porque do mesmo, do mesmo forma que a gente fica triste aqui, eu falo, eu sinto dor, me dói quando uma pessoa desencarna. Não interessa quem seja a pessoa, mas do lado de lá, quando uma pessoa nasce, em realidade, ele está reencarnando, mas é a mesma coisa, ele está morrendo do lado de lá para nascer aqui. Exatamente. A gente vê no Nosso Lar, se fala, né? Dói muito mais nascer do que morrer. Exatamente. Porque você sabe para onde você está vindo, né? Quando você vai nascer, tem até no livro Nosso Lar, o momento que a mãe de um determinado, que eu não lembro agora o nome dele, ela vai reencarnar e ele está ali super sofrendo. Aí o André pergunta, mas por que você está sofrendo? Ela só vai reencarnar. Você já sabe isso tudo. Ele, pô, mas ela vai deixar de ser minha mãe, ela está indo para um mundo cheio de desafios, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente teme muito por ela, a gente vai orar muito por ela. Por que são as nossas angústias? A gente sabe que a vida aqui é bem complicada. É de lá para cá que a gente não sabe o que vai acontecer, porque daqui para lá é a responsabilidade, a continuidade de tudo aquilo que você já fez, que você está fazendo. E se você tomar consciência, era assim, olha só, programa a sua chegada lá. Ah, Mel, o que o Evangelho faz, o que você vai levar na sua bagagem? O que você vai, quando você vai viajar para um albergue, para uma cidade, você prepara a mala com as roupas que você vai usar lá, você não leva nada que você não vai usar. Na espiritualidade, você já está preparado? Você já está pensando? A gente faz hoje, né? Essa transformação pessoal, esse olhar transcendental para a vida, esse olhar de, onde eu quero ir? Eu não vou ficar pensando que eu vou para o umbral, eu vou para o nosso lar, a Alvorada Nova, vou encontrar Jesus, vou encontrar a Joana de Ângeles. Claro. Eu determino para onde eu vou. Exatamente. A minha fé, a forma como eu enxergo a vida, a forma como eu levo a minha vida, vai me direcionar. Senão, o que vai acontecer? Se eu sou materialista, para onde eu vou? O André Luiz mostra isso para a gente, para onde a gente vai se a gente é materialista? Pois é, vai ficar perambulando por aí, procurando, vai. E sofrimento. O umbral é a sua própria perturbação, onde você se afiniza, né? Exatamente. Então, se a minha mente vacila, acha um processo horrível a morte, não quer abandonar, não sabe se desapegar da estrutura que está vivendo aqui. Não se vê como um ser em transição, né? A gente está. O tempo todo está tudo mudando. E de uma hora para outra, pode ocorrer uma grande mudança, que é essa daqui, desse estágio encarnado, para desencarnar. Se eu não me preparo para isso, realmente é aterrorizante. Totalmente, né? A gente vê na mesa mediúnica. Na mediúnica, a gente vê quando chega ali o espírito, como ele chega ainda apegado às coisas, e tipo assim, não queria, não podia ter morrido, não aceita. Não aceita. Eu lembro uma vez que eu estava com você. Meus bens, minha família, meus, quantas famílias tivemos, quantos bens tivemos e perdemos. Nossa, como somos tolos, né? Como a gente só, a gente gera sofrimento. Teve uma que eu lembro que o espírito, era uma senhora, e ela falava, não vou embora de lá, só estou naquele quarto, ela pode viver a vida dela, não vou embora. Imagina, você é um espírito, né? Criado para expandir, para viver toda a glória de Deus. se prender dentro de um quarto. Para atravessar a parede, atravessar tudo, sair e voltar. Se limitar pelo apego, isso é o sofrimento, né, Iracir? Na verdade, não é a morte. Não. É a minha cabeça que faz tudo isso ser uma grande ilusão, né? Ficar aqui. Depois, quando você faz a sua passagem, você não fica lembrando mais do corpo. Ai, mas aquele corpo, aquele corpo já estava com o prazo de validade vencido, e eu estou aqui livre para andar, vir e transitar e sem... É diferente, né? É diferente. É muito mais saudável você ver uma continuidade dessa, né? Muito mais, né? Isso para... Isso cessa o sofrimento. Exatamente. Quando um casal tem os filhos, um filho, por exemplo, que desencarna, eles fazem terapia de luto juntos? O ideal é fazer separado? Depende, né? Assim, Iracir, às vezes tem, né? A terapia familiar, né? Um desencarni desse é realmente muito difícil. São dores, realmente o desencarni de um filho mexe a bala com qualquer estrutura. Mas eu acho que assim, né? A busca que eles vão fazer cabe muito a eles, né? Se for necessário, se eles sentem que seria bom os dois juntos, até para se estruturarem de novo, né? Como família, como casal, precisa de um suporte, de alguém que possa dar para ambos ali juntos, acho que é necessário. É uma autoavaliação, né? O que é o ideal? O ideal é como eu me sinto melhor. Se eu me sinto melhor junto a ele, porque a gente quer se reconstruir, e isso afetou, abalou a nossa união, é necessário sim um casal. Agora, pode ser feito separado também. É muito pessoal e é realmente, eu acho que é a prova mais difícil, né? O que que acontece, e isso é uma coisa que a gente vê muito acontecer, recorrente, o que que acontece com o casal quando eles têm filho, passam por uma situação muito difícil, o filho desencarna, e dali a um tempo o casal se separa? Muitas vezes, é quando a gente não tem, você vê muito isso, né? Quando alguém pega a dor maior, é como se eu visse que você não sofre o tanto quanto eu, né? A minha dor é maior que a sua, ali se desestruturou, a família se desestruturou, aquele baque foi tão grande, né, da perda do filho, que houve uma ruptura. Não quer dizer que lá na frente essa mesma família não possa se unir novamente, mas a dor está tão grande que é insuportável eu estar naquela família que se for um filho único, então, se deslacerou. Não tem mais família, eu não quero mais ver ele porque muitas vezes ver o outro me lembra o filho, me lembra a dor e aí eu me afasto para poder me encontrar, né? A gente vê isso muito acontecer, tem famílias que realmente elas acabam, como tem famílias que depois na frente elas se reencontram. É um tempo, às vezes, que as pessoas precisam até para se curar. Se houver, né, uma busca para cura, eu acredito que possa haver uma reconciliação, né? Mas se o relacionamento era só embasado no filho, né? Às vezes, a mãe, ela se torna muito só mãe, ela esquece da relação. De ser esposa. Tem mulheres, né, que entram num processo de depressão muito profundo, abandonando o parceiro, e aí o parceiro se sente sozinho, se sente abandonado, já tem a perda do filho e perde a esposa também, consequente. Isso pode ser ambos os lados, né? E aí, há um rompimento. Mas é muito difícil porque cada caso é um caso. Sim. E dependendo da estrutura que vinha ali na família, o que acontecer vai ser de acordo com aquela estrutura. Se era uma estrutura fortalecida, onde os dois passaram por um processo, vamos supor, uma criança que adoeceu, os dois se deram, né, o suporte, os dois se ampararam, eu consegui perceber que você estava em depressão e te acolhi, vocês vão passar, né? A gente vai passar por esse processo com mais consciência e a gente vai sair maior. se eu não suporto a sua dor, se eu não consigo te acolher ou vice-versa, vai romper. É, se um sente uma dor que não consegue trabalhar com ela, uma dor tão forte e o outro, se ele está mais equilibrado, está sentindo a dor, mas ele está dentro de um equilíbrio. Mais sereno, ele está buscando. muitas vezes, acho que aquela pessoa que está se dilacerada não consegue viver com o outro porque é como se o outro não estivesse sentindo. É, tem que sentir. Por isso que o luto ele precisa ser cuidado, porque esse processo é um luto muito pesado, instalado, sem cuidado. Se ele estiver sendo cuidado, aquela estrutura, ela tende sim a se reconstruir. Se ele não for cuidado, for um luto que cada um vai viver separado, eu não quero olhar, me revolta a forma como você lida com isso, eu acho que você não sente nada e o outro eu acho que você sente muito e está esquecendo do que está acontecendo aqui. Não sei se tem aquele filme A Cabana, no filme A Cabana acontece isso, ele entra num processo de culpa e de depressão tão grande que ele começa a se afastar muito da família e realmente ele quase perde a família dele por aquela, aquele tipo de sentimento que ele gera ali e vive, né? Então, a gente precisa se acolher, se cuidar. Necessário. Senão, a gente vai cada vez indo mais para o fundo do poço. Com certeza, né? E a ideia não é essa. E precisa de uma estrutura. A ideia não é essa. Toda prova que chega para a gente é para... Tem um grande ensinamento ali, por pior que ela seja. Então, buscar ajuda, né? É para alavancar. Nós chegamos ao final de mais um programa. Tati, convido você a deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Sim, a mensagem é, olha, cuide de você, né? Cuide dos seus lutos, dos seus processos, acolha as suas dores, né? Viva aquilo que Deus está te proporcionando de uma maneira como um ensinamento, não como uma fatalidade que veio destruir a sua vida, mas uma transformação pessoal que pode estar doendo muito, mas que você procurando ajuda correta, estudando, né? Principalmente o Espiritismo, que eu acho que é consolador, vai conseguir ultrapassar essa prova. É isso aí. Obrigada, Tati. Obrigada, minha querida. E lógico, desejamos que você tenha uma semana cheia de alegria, uma semana cheia de vida, muita paz. E para isso, deixamos aqui um super beijinho cor-de-rosa para você. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação, Iracy Campos. A apresentação, Tchau.